Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Hoje vou lhes contar a história do Rockwell no Aberration, e óbvio que vamos ver desde o momento em que ele chegou até quando se tornou o que conhecemos hoje. Desde o momento em que foi transportado para o Aberration, Rockwell ficou extremamente mais obcecado pelo elemento e tentando maneiras de extrair mais estudos sobre ele. Mas sem as ferramentas certas, nada disso estava sendo possível. Então ele tinha que tentar ocupar a cabeça dele. No ambiente onde recebia pouca luz solar, ele ficou intrigado como a floresta subterrânea do Aberration prosperava e como os animais luminosos geravam sua luz. Ele chegou até a dessecar vários besouros de luz em busca de pequenas respostas. E ele chegou à conclusão que poderia haver piscina de elemento líquido que abastecia o solo, dando nutrientes e que por sua vez afetava a flora e fauna do Aberration, causando essa mutação nas criaturas que as tornava luminosas e aberrantes. Juntamente com Helena, eles passaram poucos dias apenas andando. Helena ajudava na proteção dos dois com o rifle, já que o Rockwell infelizmente não conseguia fazer muita coisa por já estar velho. E ele sabia disso e reconhecia que ter Helena do seu lado era bom para a proteção. Mas na cabeça dele ela ainda estava sendo falsa e ele presumia que estava sob controle. Ou era o que ele achava, pois enfim eles encontraram a Meyin. E o pior é que o Rockwell a odiava. Não o suficiente, ele viu ela usando uma roupa tech que é feita com elemento. Então para ele era inadmissível uma mente tão brilhante como a dele não conseguir descobrir tanto quanto a Meyin, que já tinha até roupa feita com aquele elemento, sendo que ela não era tão intelectual como ele. Ele precisou se controlar e começou a procurar quem fez aquela roupa. Mas isso era só a ponta do iceberg, pois quando ele chegou na base da Meyin, ele viu que lá era tudo tech. Então ele ficou mais maravilhado como todos daquela tribo estavam sendo abastecidos pelo poder do elemento. Ele tinha chegado até a conclusão que valeu a pena aturar a Helena. Então como eles lá tinham o elemento à vontade, as amostras que o Rockwell tinha se tornaram insignificantes. Ele começou a estudar tudo e ficar mais obcecado ainda a ponto de ouvir o elemento cantando e falando com ele. Olha a situação do véio, mano. Ele pediu para entrar na equipe de pesquisas e até entrou com a permissão da Diana. Mas quando começou a partilhar suas ideias, os outros cientistas meio que não deram bola. Acharam muita viagem da parte dele. Isso deixou o Rockwell tremendamente irritado, envergonhado e com raiva dos seus colegas de trabalho. Por mais que eles eram do futuro a qual o Rockwell não pertencia, Sir Edmund ainda achava que era superior a todos eles e queria superá-los em questão de conhecimento cedo ou tarde. Só que foi aí que a loucura de verdade começou. Pois o Rockwell começou a perceber que os seus colegas de setor faziam tudo com praticidade e simplicidade enquanto o Rockwell não progredia praticamente quase nada em suas pesquisas. Ele começou a endoidar de vez e prometeu que comeria e dormiria no laboratório apenas e não sairia de lá até que todos respeitassem o nome Edmund Rockwell. E bem, até que essa determinação deu alguns frutos. Rockwell, estudando a carga, criou a Lanterna de Luz Bioluminescente, uma descoberta que encheu o ego dele e que o tornou mais arrogante, pois ele soube que agora ele poderia passá-los em conhecimento. E ao invés de acalmá-lo, ele se tornou mais rude e ignorante. Mas esse novo item que o Rockwell fez deu credibilidade a ele e alguns viram que ele não era apenas um velho doido, mas sim que ele tinha capacidade criativa. Então, ele conseguiu convencer Diana a mostrar o projeto do portal para eles irem para casa. Só que não fazia sentido para o Rockwell eles quererem irem embora para um lugar onde eles viviam, sendo que no Aberration era um lugar de muitas, entre aspas, melhores oportunidades. Poxa, você tinha roupas em que a pessoa se tornava praticamente sobre-humano. Mas pra isso ele precisava descer nas profundezas do Aberration pra ter acesso àquele lago de elementos. Como a Diana vivia na cola dele, eles acabaram meio que tendo quase uma afinidade. Ele fingindo ser um velho amável e curioso, e ela por ser meio ingênua, fazia de tudo de bom grado, por ser uma mulher muito agradável, era o jeito dela. Mas na verdade, Rockwell começou a abusar da bondade dela e a verdade é essa. Então, Rockwell viu a oportunidade perfeita ao ver que Helena e Meen estavam de saída para uma excursão próxima ao Obelisco. Para o Rockwell foi um alívio não ter aquelas duas olhando mais para ele de tempos em tempos. E ele pensou que agora poderia ser mais ousado em fazer certas coisas. Então, ele convenceu Diana e, juntamente com outros cientistas, saiu para as partes mais baixas do Aberration. E é lógico, né, que ali muitos tinham medo das Reapers, mas para o Rockwell era um risco que valia a pena correr. E Diana foi junto para proteger o bom e velho amigo da senhora Helena Walker. E enquanto todos faziam a sua pesquisa compartilhando dados, Rockwell foi para um cantinho e começou a teorizar coisas sozinho, dizendo que o elemento poderia ser um novo amanhecer para a humanidade, e que ele garantia que estava perto disso acontecer. Então, ele coletou amostras de elemento derretido na sua força crua e voltou para o laboratório. Lá, ele pôde comprovar que o elemento, nessa forma, era muito mais potente do que a sua contraparte sólida e, segundo ele, impura. Só que os cientistas o alertaram, dizendo que era perigoso ficar próximo daquele elemento, que aquilo, sei lá, você poderia pegar alguma doença e tudo mais. Só que o Rockwell não deu bola. Em vez disso, dizia que estava ouvindo aquele pedaço de elemento falar com ele. Todos, claro, que ficaram super preocupados, incomodados com aquele comportamento estranho do Rockwell, e começaram a olhá-lo mais de perto. Então, como o Rockwell queria desviar os olhares, ele preparou um novo projeto. A planta espécie Z. Sim, meus amigos, estudando os efeitos da carga bioluminescente na flora, ele desenvolveu essa planta para servir como sentinela. Bem, todos adoraram a planta Z e foram estudar, e enfim, deixaram o Rockwell em paz. Cara, olha só como ele era inteligente. Desenvolveu uma planta sentinela. Se não fosse ele, sei lá, se corrompido com esse lance do elemento, meu, ele poderia ter sido muito mais útil, com certeza. Sendo assim, ele começou a pegar elemento da aldeia e passá-lo para o estado líquido para poder estudar. E sim, ele começou a roubar elemento da própria tribo. Mas agora ele queria testar em algo vivo, numa cobaia. E quem seria essa cobaia? E o que aconteceria com ela? Então, ele pegou uma galhada luminosa de estimação de um dos aldeões e usou como cobaia. Aplicou uma dose completa de elemento nas veias do pobre animal, que se tornou um monstro horrível. Só que o Rockwell não via assim. Rockwell viu como uma criatura incrível, que ascendeu a um nível a mais. Mas, quando ele ia chegar perto da criatura, a Diana apareceu e matou a criatura. Rockwell ardeu de raiva e disse que a Diana pagaria caro por isso. Uma judiação aí para a pobre galhada luminosa. Claro que ele recebeu uma tremenda bronca de toda a tribo e ainda achou ruim, cara. Ele ainda chega a dizer, como vocês se dizem que são do futuro se temem o progresso. Então, o Rockwell estava proibido de pegar mais cobaias, mas ainda sim não estava impedido de fazer pesquisas. Então, é claro que ele daria um jeito ou outro para ter uma nova cobaia, custe o que custar. Foi então que ele resolveu tirar um pouco do seu próprio sangue e testar a fusão de sangue humano com o elemento líquido. Se tinha alguém que na concepção dele iria ascender, seria o Rockwell. Então, foi quando ele fez um torniquete no seu braço e injetou a primeira dose para ver o que aconteceria. O braço dele, então, começou a crescer. Ficou mais leve e ele acabou ficando muito fascinado agora. Poderia até estudar, mas precisava ser rápido, pois alguém poderia chegar e ver aquele braço daquele jeito e impedir ou fazer alguma coisa com ele. Então, ele estava dividido. Parte dele queria começar a aplicar tudo no corpo dele, já para se transformar de vez. E a outra parte queria parar e estudar um pouco mais. Só que quando ele ouviu todo mundo festejando por conta de uma descoberta da Helena e da May, ele simplesmente decidiu tirar o torniquete, deixar o elemento e invadir toda a circulação sanguínea dele. E aí, ele estava pronto para se transformar num ser superior, segundo ele. Para acelerar o processo, ele injetou uma alta dose de elemento líquido e, mais uma vez, jurou que renasceria como um deus e que todos que zombaram dele iriam pagar caro. E foi assim que Rockwell, meus amigos, morreu e nasceu um monstro, sem deixar rastros do homem brilhante que Rockwell foi. E é isso, meus amigos, essa foi a história do Sir Edmund Rockwell, um brilhante gênio britânico, realmente foi um cavalheiro no início do The Island e que começou a ficar encucado com o elemento, com essas histórias, né? E se tornou um monstro obcecado por aquilo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved e que a força esteja com você sempre!